Convite ao Conselho da Igreja, através dos irmãos do Departamento de Missões, do Reverendo Fábio. Muito obrigado. Quero dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, rever alguns irmãos conhecidos aqui na igreja. Eu quero comentar um pouco sobre as nossas atividades ministeriais. A minha família, eu e a minha família, nós nos mudamos para cá, para Brasília, por questões de saúde da família. A minha esposa foi acometida, na verdade, ela nasceu com a enfermidade, mas a enfermidade começou a aparecer mais quando ela completou 40 anos de ordem genética. E isso impossibilitou que nós continuássemos no campo. Nós tínhamos nos preparado para ficar no campo toda a nossa vida. Construímos a nossa casa lá e tudo. Então, assim, a nossa vida era toda programada para ficar lá em São Gabriel da Cachoeira. E Deus tinha outros planos. E até que em 2018, por uma situação bem complexa, em que a Cláudia sofreu um problema sério intestinal, de romper o intestino dela, teve que ir para a cidade de Manaus, e a gente foi vendo os desdobramentos da enfermidade dela, e a gente entendeu que era do Senhor nós sairmos de lá. Então, passamos um ano e pouco em Manaus, até que Deus nos conduziu aqui para Brasília. Então, nós estamos aqui, como o nosso irmão Luciano falou, estamos dando aula aqui na Missão Além. Esse é o nosso carro-chefe ministerial. De sorte que a gente trabalha em três áreas, basicamente, que é a parte de docência, concentrado na área de treinamento missionário. Então, a nossa prioridade, o nosso carro-chefe, é treinamento missionário na nossa área, que é a área de antropologia, cultural, apologética, missionária. E aí o seminário nos convidou. Então, a gente também está lá no seminário, dando aula na área de missiologia, que é a nossa formação também. E, além disso, nós trabalhamos com produção de material na área, de antropologia missionária, apologética missionária. A gente já tem mexido com isso há algum tempo. E, além disso, nós prestamos consultoria a equipes missionárias. Agora, atualmente, nós temos duas equipes missionárias que damos consultoria. As duas trabalham com o povo Yanomami, mas, na verdade, povos diferentes. Yanomami tem cinco povos, tá, gente? Então, quando fala Yanomami, você tem que perguntar qual Yanomami, né? Porque tem vários. Tem chamatari, tem ninam, tem alguns, né? Então, nós prestamos consultoria. De sorte que essas são as nossas atividades ministeriais. E é interessante porque, toda vez que a gente pensa em missionário, a gente sempre está associado ao campo, né? Alguém que está no campo. E, realmente, estivemos no campo. Somos missionários há 25 anos. Trabalhamos com a Operação Mobilização em 96. E aí fomos para o seminário. E daí fomos para a região amazônica. E é interessante porque, no geral, as pessoas que trabalham em base de missão, as pessoas que trabalham na parte administrativa, na parte de divulgação, no geral, as pessoas não conseguem entender por que elas são missionárias, se elas trabalham nessas áreas. Mas o fato é que o trabalho missionário, para acontecer, você tem que viabilizar uma série de coisas. E isso demanda gente. Então, o RH de uma missão demanda que você tenha gente na área de contabilidade. É tão difícil ter gente na área de contabilidade. Gente que está ali integralmente, né? Sendo sustentado por igrejas e tudo. E, na verdade, é muito comum todas as missões ou várias missões terem o contador ou a pessoa na área de contabilidade paga, porque não tem gente disponível para fazer tudo. E hoje nós estamos aqui trabalhando, eu e a minha esposa, minha família aqui em Brasília, na área de treinamento. E continuamos como missionário. Sou membro do mesmo presbitério do reverendo Chico, Francisco. E somos três missionários no presbitério. Eu, ele e um outro que está no Quirguistão, mudando agora para a Geórgia. Então, eu continuo como missionário, mas focado na área de treinamento. Bom, eu fui convidado, quando o nosso irmão Luciano nos convidou, ele nos convidou para trazer duas palestras, né? E eu queria pedir, então, aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor em Romanos 1, 18 a 32. E a gente vai, nesse primeiro momento, fazer uma exposição bíblico-teológica, o que é que a Bíblia fala, o que é que a teologia fala sobre esse texto, exatamente para ajudar a gente a entender um pouco a realidade dos povos. E eu quero, então, ler com os irmãos essa passagem. E, no segundo momento, a gente vai trabalhar um pouco mais as implicações exatamente desse conteúdo, dessa passagem aqui. Então, na verdade, o primeiro momento seria uma exposição bíblica desse texto. Então, Romanos 1, 18 até o 32. E, mais adiante, então, a gente vai trabalhar de forma prática como é que a gente pode enxergar tudo isso na nossa realidade, no nosso mundo, no mundo que nós vivemos. E, obviamente, também, na realidade dos povos que existem ao redor do mundo. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Pai por estarmos aqui na Tua casa e especialmente agora pela leitura da Tua Palavra. Ó Pai, nós queremos agradecer pelo privilégio que temos de tê-la em nossas mãos, de poder lê-la no momento comunitário, nós como povo Teu, e queremos Te pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco nesse momento, que a Tua Palavra encontre um local certo em nosso coração e que ela produza em nós, primeiramente, reflexão a respeito do que o Senhor tem a nos ensinar, mas não só isso, que gere também em nós ações e decisões no que diz respeito a Te servir com fidelidade diante de uma realidade tão dura como essa que nós lemos aqui, desses povos que não Te conhecem. Fala conosco, Senhor, nós oramos assim agradecidos em o nome de Jesus. Quando eu fui convidado para estar aqui com vocês, e aí me passaram o tema da conferência desse ano, que é responsabilidade e missão da igreja, responsabilidade e missão da igreja. E uma das coisas que nos chama a atenção quando a gente pensa em responsabilidade é a necessidade que nós temos, de uma forma geral, de sabermos a respeito daquilo que a gente tem responsabilidade. E é interessante porque eu tenho três crianças em casa e é tão difícil lidar no dia a dia instruindo essas crianças no que diz respeito às suas responsabilidades dentro de casa. Então, uma delas, por exemplo, é lavar os pratos depois do almoço e da janta. Isso é responsabilidade dividida em casa. Então, cada um tem o seu turno. Então, às vezes é a Laura, ela tem 13 anos, às vezes é o Edmar, e o pequeno de cinco, de vez em quando vai lá para bagunçar. Diz ele que vai ajudar, mas ele já está aprendendo as suas responsabilidades. Então, ele sabe, por exemplo, que quando termina o almoço, ele tem que tirar o prato dele. Então, aonde ele estiver, na casa de quem ele estiver, a primeira coisa que ele vai fazer quando terminar de comer é pegar o prato dele, igual um robôzinho, vai lá, porque ele já está aprendendo as suas responsabilidades. E é interessante a necessidade que nós temos de sabermos quais são as nossas responsabilidades, exatamente para que a gente possa, então, cumprir o nosso papel diante delas. Então, no que diz respeito a conhecer, eu entendo que nós, como povo de Deus, sabemos exatamente qual é o nosso papel no que diz respeito à comunicação do Evangelho. Claro, há uma necessidade de sermos lembrados continuamente, porque nós somos pessoas, seres humanos, caídos, falhos, que esquecemos ou deixamos que aquele ardor por missões, ou aquele afã que às vezes nos consome de comunicar o Evangelho para as pessoas, aquilo se esvai, etc. Então, o que acontece é que há, na vida da igreja, um eterno lembrar daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos fazer para Deus, a de que nós devemos amar ao nosso próximo, que nós devemos perdoar as pessoas. E, certamente, quando a gente lê uma passagem sobre essa, dentro de um contexto de conferência missionária, o que eu pensei foi exatamente trazer aos irmãos o conhecimento a respeito daquilo que a gente já sabe, que diz respeito ao chamado missionário do povo de Deus. Nós somos responsáveis por levar o Evangelho da Graça transformadora ao redor do mundo. Mas o ponto que eu queria trazer hoje era exatamente falar sobre essa realidade do mundo. É falar sobre a realidade desses povos. Ou seja, que verdades a gente encontra aqui na Escritura que nos esclarecem a respeito da situação dos povos no mundo. Eu lembro, certa vez, conversando com um missionário americano, amigo nosso, e ele disse assim, Marcelo, você sabe que eu não sou reformado. Eu cheguei no campo missionário, eu não conhecia a doutrina reformada, eu sou batista, a minha origem é arminiana. E tinha algumas coisas na doutrina reformada que eu nunca compactuei. Até o dia que eu fui morar no meio de um povo indígena. E, nesse meio tempo de trabalho com eles, eu me deparei com a realidade que eu nunca tinha visto em minha vida, que era brigas intensas, pessoas matando umas às outras, prostituição, uma série de coisas. E ele falou, aquilo que eu não conseguia admitir, mesmo as pessoas abrindo a Escritura Sagrada, me explicando, a partir do tempo, no meio tempo que eu comecei a trabalhar com eles, pouco mais de um ano, dois anos, eu entendi que todo ser humano, ele, de fato, é totalmente depravado. Ou seja, todas as áreas da sua vida estão contaminadas pelo pecado. Seja a vontade, seja o desejo, seja os pensamentos, todas as suas obras estão contaminadas pelo pecado. E ele falou, e eu só pude ver isso, e constatar, e ver que a palavra de Deus estava certa durante esse período que nós começamos, ou iniciamos o trabalho ali. Então, de sorte que o que eu quero exatamente trazer aqui nessa noite, irmãos, é um pouco de reflexão a respeito dessa passagem, no primeiro momento, na perspectiva bíblica teológica, ou seja, o que é que a Bíblia fala, que ensinamentos a gente pode tirar daqui, a respeito da realidade desses povos, com os quais eu e você temos a missão de comunicar o Evangelho. Então, quando a gente pega a carta de Paulo aos Romanos, irmãos, a gente tem que ter em mente algumas coisas que são fundamentais. O primeiro delas é que a carta de Paulo aos Romanos, no que diz respeito à Reforma Protestante, foi a carta basilar. Então, por exemplo, quando Lutero se refere à carta de Romanos, ele diz que isso aqui é o mais puro Evangelho. O próprio Calvino, quando se refere a essa carta, ele diz o seguinte, que essa carta, ele abre a porta para os tesouros mais profundos da Escritura Sagrada. A sensação que dá quando a gente lê esses homens, e obviamente estuda a história, isso fica cada vez mais claro, a história da igreja, a gente vê a importância do papel da mensagem do Evangelho que tem aqui nessa carta. Então, quando a gente pega nessa carta, a gente tem que observar, por exemplo, ela é a maior das cartas que Paulo escreveu, a mais sistemática, a mais organizada, tem temas fundamentais para a igreja, trata, por exemplo, sobre a lei, sobre os fortes e fracos, lá no capítulo 14 e 15, de sorte que a gente percebe que Romanos, ela pode funcionar claramente como uma espinha dorsal do Novo Testamento. Então, nós estamos, obviamente, lidando com a Escritura Sagrada, e a gente está destacando aqui a importância dessa carta. Então, quando a gente pensa nessa carta, a carta de Paulo aos Romanos, a gente pode perguntar assim, será que foi Paulo que escreveu, que fundou essa igreja? Na verdade, essa igreja não foi fundada por nenhum dos apóstolos, e Paulo, então, escreve para essa igreja, que era composta por gentios e judeus, com o propósito de mostrar um pouco as suas credenciais como apóstolo, ele queria mostrar a sua doutrina, porque, no fundo, no fundo, Paulo também queria não só estar ali com os irmãos e compartilhar um pouco daquilo que ele tinha aprendido do Senhor, mas ele esperava que aquela igreja se tornasse a sua igreja enviadora, porque ele queria ir mais além. Ele já tinha trabalhado numa vasta região, como está lá no capítulo 15, e agora, então, ele estava disposto a se dedicar a ir para uma obra mais distante, para lá de Roma, na região da Espanha. Então, ele escreve essa carta com esse propósito, pede orações pela esmola dos irmãos lá de Jerusalém, e trata, obviamente, de várias questões nessa carta. Quando a gente pensa nos versículos aqui 14, que antecedem a passagem que nós estudamos, Paulo se apresenta aqui no 14 como devedor. É tão interessante a gente ver essa disposição de Paulo, depois de um vasto ministério já, ele se mostra e se apresenta para a igreja de Roma como alguém que deve aos gregos, aos bárbaros, aos sábios, aos ignorantes. Ou seja, todas as categorias de pessoas, ele estava disponível e se sentia, na verdade, devedor. O disponível está no verso 15, quando ele diz, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar. Então, essa diligência de Paulo é tão interessante, e a gente percebe, então, que toda essa disposição dele, diligência, tem a ver com o que ele entende do que é o Evangelho, porque é o poder de Deus, e que não há nenhuma forma das pessoas chegarem até Deus se não for pela fé. Então, Paulo, reconhecendo a necessidade da comunicação do Evangelho e da graça transformadora para as pessoas, para daí, então, as pessoas poderem crer, e esse, obviamente, a fé como um dom de Deus, esse seria o único caminho para que as pessoas, então, pudessem encontrar a salvação. Então, quando a gente olha para essa passagem aqui, a partir do versículo 18 em diante, a gente percebe três abordagens, ou a gente pode até categorizar em duas. Então, os versículos, capítulos 1, 2 e 3, até o verso 8, do 1, 18, até o 3, 8, o que a gente percebe é que o apóstolo Paulo está mostrando, e a gente, como eu falei, pode categorizar de duas formas, ou três partes, ou duas partes. Eu, sinceramente, tenho preferido mais a de Schaefer, que são duas partes. Schaefer diz o seguinte, que ele olha para essa passagem, Romanos 1, 18, até o 3, 8, como sendo aquelas pessoas que não têm a Bíblia, não têm acesso à Escritura, estão condenadas, e aquelas que têm também acesso à Escritura, mas que não a obedecem, também estão condenadas. Então, eu acho que é uma categorização mais simples, em duas partes. Outros autores gostam de categorizar em três partes, dizendo, aqueles povos pagãos, que estão nas florestas, isolados, que não conhecem nada do Evangelho, etc., estão perdidos. E, a partir do capítulo 2, versículo 1, fala um pouco mais sobre as pessoas que têm conhecimento filosófico, talvez por alguns processos, obviamente, filosóficos, intelectuais, começaram a perceber de maneira mais clara a evidência e a existência de Deus, eles estão condenados, e, obviamente, depois os judeus também estão condenados, porque, apesar de conhecerem a lei, eles não a obedecem. Então, quando a gente fala sobre a responsabilidade e missão da Igreja, dentro desse contexto, da situação dos povos do mundo, apresentado aqui em Romanos, a partir desse verso 18, o que a gente pode extrair dessa passagem, eu poderia dizer assim, são verdades universais sobre os povos. Ou seja, quando Paulo trouxe essa palavra para a Igreja de Roma, e que, obviamente, se estende a todos nós, hoje, à Igreja de Cristo, ele está dizendo, dando para nós um raio-x da realidade desses povos. Se a gente pudesse colocar, talvez, um título ou um tema, a gente poderia dizer o seguinte, que aqui estão os universais da realidade dos povos do mundo. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos aqui nessa noite. Então, o primeiro ponto que a gente observa aqui de maneira muito clara, é que Paulo deixa claro que todos os povos, e aí, sem exceção, todos os povos estão debaixo da ira de Deus. Então, quando a gente pensa na responsabilidade da Igreja no que diz respeito à comunicação do Evangelho, nós precisamos ter consciência da situação dos povos. E esse primeiro aspecto é de fundamental importância, ou seja, os povos, todos eles, estão debaixo da ira de Deus. Então, aquele conceito, por exemplo, de um velhinho sentado lá num trono, na cadeira, barbudo, gente boa, que gosta de dar balinha para as crianças, quase um Papai Noel, essa não é a realidade quando a gente pensa na perspectiva do mundo perdido e das pessoas que não conhecem a Deus. Deus está olhando para essas pessoas com ira. Deus está irado. Todos os povos, e aí eu me refiro àqueles que não conhecem, obviamente, o Senhor Jesus, todos, para quem nós devemos pregar o Evangelho, todos estão debaixo da ira de Deus. Então, o versículo 11, ou 18, começa dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É interessante que na nossa versão não tem uma palavrinha aí, que é o porquê. Na verdade, falta aqui nessa tradução, revista atualizada, e no início aí, porquê, a ira de Deus, porque tem o porquê, sim. Se você olha lá na revista e corrigida, você vai ver o porquê, na NVI também tem o porquê. Algumas versões mantiveram o porquê. Então, quando a gente começa a leitura dessa passagem em que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, é como se Paulo estivesse querendo explicar, e ele está querendo explicar, dizendo o seguinte, olha, só há uma maneira das pessoas conhecerem a Deus, que é por meio do Evangelho, e eles têm que crer nesse Evangelho, e aí esse Evangelho, para lembrar os irmãos, tem cinco coisas fundamentais. Primeiro, todos são pecadores. Segundo, todos precisam, ou as pessoas precisam se arrepender. Terceiro, Jesus Cristo veio para pagar os pecados dessas pessoas. Depois, a gente tem que crer que Jesus veio, e aí então seguir esse caminho. Então, quando Paulo fala do poder do Evangelho, porque o Evangelho tem essa mensagem que mostra a realidade em que as pessoas se encontram, e a necessidade de se arrependerem, e então seguirem confiando em Jesus, o seu caminho até Deus. Então, Paulo expõe isso, e ele diz, olha, é assim, sabe por quê? E aí ele fala, porque todos estão debaixo da ira de Deus. Essa é a explicação que Paulo começa a dar a partir do versículo 18. Só tem um jeito, porque se não for assim, todos vão seguir debaixo da ira de Deus. E aí, quando a gente pensa em ira de Deus, eu falei, obviamente, do velhinho sentado na cadeira, na poltrona, tranquilão, gente boa, bonachão, de fato, Deus é bondoso, mas um dos atributos dele é a sua ira. Deus é um Deus que se ira. Agora, deixa eu falar para vocês que há uma diferença muito clara entre quando nós iramos, entre nós e Deus, porque quando nós iramos, nos iramos, a nossa ira é diferente. Muitas vezes, a nossa ira é injusta. Sabe quando você está na rua e alguém buzina atrás de você e você fica irado com essa pessoa? Ou quando alguém lhe trata mal? E por aí vai. E tantas e tantas situações em que nós nos iramos, mas muitas vezes não há razão nenhuma para nós nos irarmos. O fato é que quando Deus se ira, a sua ira é completamente justa, limpa, sem nenhuma mácula, não tem pecado nenhum na ira dele. É uma ira justa, uma ira perfeita. Ele se ira quando, de fato, tem que se irar, porque esse é um dos seus atributos, a ira dele. Ou seja, quando a gente fala de atributos, a gente está falando de qualidades. E a ira compõe esse quadro de qualidades. Deus é bom, Deus é santo, mas Deus também é justo. E aí, obviamente, ele se ira. Então, quando a gente pensa em ira de Deus, não é que Deus é um Deus caprichoso, que Deus é um Deus, como a gente pode dizer, que é quase semelhante ao ser humano. quando a gente ouve as histórias mitológicas, os mitos de vários povos do mundo, os deuses, entre aspas, desses povos são geralmente deuses caprichosos. São geralmente deuses que têm uma relação com o ser humano quase semelhante à relação que nós temos uns com os outros. Isso é bastante curioso, porque o nosso Deus, ele está numa categoria tão diferente, tão distante da categoria que nós nos encontramos, apesar de sermos criados à sua imagem e semelhança, mas o fato é que esse Deus, o Deus que nós cremos, ele é totalmente santo, totalmente justo e ele se ira exatamente por causa disso. Então, a sua ira, eu posso dizer assim, ou nós podemos afirmar, que é uma reação justa da parte de Deus diante do pecado das pessoas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, o dilúvio, por exemplo, o dilúvio é a expressão, um ato de Deus por causa da ira de Deus, porque o homem estava perdido, completamente perdido, e o que esse homem merecia era morrer e ser aniquilado. E Deus, então, manifesta a sua ira e, claro, também a sua graça em poupar a família de Noé ali. Mas, se você pensa, não só o dilúvio, Sodoma e Gomorra também é uma outra realidade que revela a ira de Deus. E a gente poderia, então, seguir aí falando de uma série de situações em que Deus revela a sua ira. O que chama atenção é que quando a gente começa a ler a Escritura Sagrada pensando na perspectiva de o quanto Deus fala sobre a sua ira e o quanto Deus fala sobre o seu amor e sua bondade, a gente vai tomar um susto. Por quê? Porque a Escritura Sagrada fala muito mais da ira de Deus do que do seu amor e da sua bondade. E eu penso, irmãos, que para nós, Deus, na sua imensa sabedoria, infinita sabedoria, Ele sabe exatamente como nós somos propensos a achar que Deus era só bondoso e temos dificuldades de admitir e aceitar que Ele seja também um Deus irado. E eu penso que Ele faz isso, faz com que a sua Escritura tenha muito mais falando disso do que sobre o seu amor e sua bondade exatamente para nos alertar, porque naturalmente o que a gente espera desse nosso Deus Criador é que seja sempre bondoso conosco. Se a gente fosse ler passagens como na 1, 1, 2 a 8 onde diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. Quando a gente pensa, por exemplo, até mesmo no apóstolo do amor, João, ele fala sobre o amor de Deus, mas ele fala também sobre a ira. Uma passagem que vocês conhecem bastante ali em João 3, 36 diz assim, aquele que crer no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas, o quê? A ira de Deus. Olha só, até o apóstolo do amor deixou muito claro que a ira é algo real, patente e, obviamente, faz parte dos atributos de Deus. Então, quando a gente pensa, então, sobre a ira de Deus, o que é que ela ensina, o que é que ela traz? Na verdade, a ira de Deus nada mais é, prestem bem atenção aqui, irmãos, do que a sua justiça retributiva, ou seja, Deus, ele paga a cada um conforme as suas obras. E aí, só para a gente pensar um pouco sobre obras, eu não estou falando simplesmente do que você faz, o que você deixa de fazer. Mas, basicamente, é o seguinte, todas as nossas obras são frutos do nosso sistema de crença, daquilo que nós cremos. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa, é porque nós cremos em algo por trás daquilo. Então, por exemplo, se eu me disponho a servir as pessoas, e aí eu posso servir as pessoas com razões diferentes. Ou eu sirvo porque Deus as criou a sua imagem e semelhança, ou eu sirvo porque eu quero ter algum benefício. e essas duas obras parecem ser obras boas, mas uma tem uma razão bíblica fundamentada em Deus e a outra tem uma razão baseada e fundamentada nos homens. Então, quando eu falo sobre a justiça retributiva, que é Deus pagando a mim, a você, o que nós merecemos, é muito mais do que simplesmente os nossos atos, mas as nossas intenções, da onde vem a sede de tudo. Ou seja, Deus olha para o ser humano e porque ele é justo e, obviamente, ele tem a qualidade ou o atributo da ira, ele vai pagar a cada um conforme as suas obras. E aí eu me refiro às intenções, etc. Como aqueles que são de Deus têm toda a sua vida e tudo que ele faz por detrás da cruz de Cristo no sentido de que, quando Deus olha para nós, ele verá Cristo, então ele vai nos retribuir com graça e amor, por quê? Por causa de Cristo que recebeu toda a sua ira na cruz do Calvário. Então, quando a gente fala sobre a ira de Deus, é exatamente isso, ele está pagando aos povos do mundo aquilo que eles escolheram, ele está pagando e retribuindo a essas pessoas. E é interessante porque diz que o texto fala que essa ira de Deus, ela se revela do céu, que tem a ver com a sua habitação, obviamente, mas toda vez que a gente pensa em céu, a gente tem uma tendência a pensar unicamente em coisas boas, mas o céu, quando o céu olha e observa e percebe as coisas, tem a ver, obviamente, também com o juízo de Deus. Por fim, a sua ira tem a ver, também, obviamente, com a sua santidade, como eu já falei, ou seja, Deus se ira porque para ele existe certo e errado. E aí, prestem bem atenção nisso, irmãos. Para Deus, existe aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. Ele diz para nós de maneira muito clara o que a gente deve fazer ou aquilo que é proibido fazer e da mesma forma o seu oposto. Ou seja, para Deus as coisas são muito claras. Deus não consegue compactuar com um meio de campo, com algo cinza. Para Deus, ou é de uma cor bem definida ou é da cor oposta. Não tem um meio termo para Deus. Então, se as pessoas andam em pecado, Deus vai, por causa da sua santidade, não compactuando com aquilo, revelar a sua ira sobre essas pessoas. E aí, obviamente, quando Deus olha para o mundo, ele olha para o mundo que glorifica o seu nome. Não. Tem o seu povo que o glorifica, mas tem, vamos dizer assim, o resto da população do mundo que não glorifica a Deus. E, obviamente, porque ele é santo, então ele manifesta a sua ira. Em Romanos, aqui mesmo, você pode virar a página, Romanos 3, 5 e 6, é uma passagem bem interessante, na parte B do versículo 5, diz assim, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Então, aplicar a sua ira não é injustiça e ele o faz porque ele é santo. Então, irmãos, o primeiro argumento que Paulo traz para a gente aqui é que nós devemos pregar o Evangelho, precisamos ter consciência de que todas as pessoas estão debaixo da ira de Deus e de uma maneira justa porque Deus os criou para adorá-lo e essas pessoas não querem, a gente vai ver sobre isso. Bom, então, o segundo ponto que a gente percebe aqui nessa passagem de Romanos 1 a partir do versículo 18 é que, preste atenção nisso, todos repetiram, preste atenção nisso, todos repetiram o pecado de Adão e isso é surpreendente a gente ver aqui quando ele diz assim, ainda no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra o quê? Ele diz, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, quando a gente olha essa passagem aqui, a gente tem que olhar na perspectiva global da Escritura Sagrada e a referência principal para nós, como aquele representante que nós temos, que é Adão, é exatamente a ideia de que o que os homens fizeram aqui é exatamente o que Adão fez lá no passado. E aí, quando a gente pensa no pecado de Adão, ou seja, repetiram o pecado de Adão, sempre a gente tem na nossa cabeça aquela ideia de que Adão e Eva pecaram porque eles desobedeceram a Deus. A gente precisa, na verdade, dar uma reformulada nesse conceito, de fato, eles desobedeceram a Deus, mas o pecado principal ali não foi a desobediência a Deus, mas foi uma consequência na verdade, o que Deus fez com Adão e Eva ali foi exatamente o seguinte, colocou diante deles, eles podiam comer, se alimentar de tudo, mas uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ele disse assim, você não pode comer dessa árvore porque no dia que você comer, você vai morrer. O ponto é que sempre que nós lemos essa passagem, foge-nos a ideia de por que ele não poderia comer dessa árvore. O que significa isso conhecer bem e mal? de maneira muito simples, sem a gente gastar muito tempo aqui, até porque não é o ponto da nossa exposição, mas a ideia é simples. Quando Adão comesse daquela árvore, ele estaria dizendo para Deus o seguinte, Deus, a partir de agora, eu mesmo quero discernir o bem e o mal, o certo e o errado, sem a sua ajuda. Ou seja, comer daquela árvore era rejeitar a Deus, não querer mais saber de Deus. portanto, quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando simplesmente de desobedecer a Deus, não cumprir a lei de Deus, transgredir a lei de Deus, é muito maior do que isso. Ou seja, pecado é não querer saber de Deus. É a partir desse ponto, então, dizer, Deus, eu, por mim mesmo, vou decidir o que é certo e errado. Então, quando nós olhamos essa passagem e vemos que esses homens que eram ímpios e perversos, eles detiveram a verdade de Deus, a ideia é exatamente essa, eles decidiram que não quiseram ou não queriam saber desse Deus, exatamente como Adão. Então, irmãos, quando nós olhamos para as pessoas do mundo, e aí eu não estou falando do mundo de uma maneira simplesmente global, mas a partir das pessoas que nós nos relacionamos, no trabalho, na rua, no prédio, na vizinhança, no trânsito, nós estamos diante de pessoas que decidiram, de uma forma geral, não são crentes, decidiram não querer saber de Deus, ou seja, repetindo, elas estão repetindo o mesmo pecado de Adão, de não querer saber de Deus, e obviamente de todos os seus atributos. Então, quando a gente vê nessa passagem que eles detêm a verdade, é exatamente essa ideia de que não deixar que uma verdade apareça, e claro, eu já adiantei, eu estou me referindo obviamente a Deus, então quando a gente pensa, mas o que é que eles detêm, como é que eles detêm essa verdade pela injustiça, ou pela mentira que seria o contraponto, que verdade é essa? E aí no versículo 19, a gente começa a ver exatamente que verdade é essa, porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ele está falando exatamente a respeito de um conhecimento de Deus, ou seja, as pessoas repetem o pecado de Adão, porque ao conhecerem a verdade de Deus, que Deus existe obviamente, eles então rejeitam essa verdade, detêm, sabe quando a criança pega uma bola na piscina e ela empurra a bola para baixo e põe nas pernas, e aí prende ali nas pernas, a gente pode dizer que ela está detendo aquela bola, segurando debaixo da água aquela bola, a ideia é exatamente essa, de que o homem ele tenta suprimir, ele tenta deter, impedir que essa coisa, essa verdade apareça para ele primariamente, mas também para todos que estão ao seu redor, e é exatamente essa ideia que acontece que esses homens detêm, que é o conhecimento de Deus, agora, a pergunta é, nós estamos aqui na casa do Senhor, estamos aqui numa conferência missionária, temos acesso a escritura sagrada, pessoas pregam para nós, pessoas nos ensinam, nós partilhamos verdades bíblicas com os nossos irmãos, recebemos deles também, e essas pessoas então, como é que elas sabem que Deus existe? e aí, obviamente, essa verdade que se manifesta, e aí segue aí o texto no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, ou seja, a ideia clara do texto é que as pessoas ao redor do mundo, elas têm consciência de que Deus existe, porque a criação o tempo inteiro proclama as verdades a respeito de Deus, como tem lá no Salmo 19, ou seja, as pessoas estão vivendo o dia a dia e você olha, poxa, elas não têm a Deus, elas não conhecem a Deus, mas a Escritura diz totalmente o contrário, a Escritura diz que as pessoas ao redor do mundo, elas têm consciência de que Deus existe através das coisas que foram criadas, e aí, obviamente, estamos falando da natureza, da criação de Deus, o ser humano e vários elementos que compõem a própria vida humana, como a sua própria história, é incrível ver tudo o que já aconteceu na vida da humanidade e na vida de uma cidade, de uma família, etc., e não perceber que alguma coisa conduziu, então, por exemplo, aquilo que as pessoas chamam de destino, a gente sabe que é providência de Deus, olha só, mesma situação, mas lidos e interpretados de maneiras diferentes, quem conhece a Deus sabe que é providência, quem não conhece a Deus diz que é destino, ou o acaso que nos levou, o despropósito que nos levou a isso, então, quando a gente vê essa passagem, esses homens estão exatamente repetindo o que Adão fez, porque mesmo sabendo da existência de Deus, através das coisas que foram criadas, por quê? Porque essas coisas que foram criadas, elas revelam o eterno poder de Deus e a sua divindade, os seus atributos invisíveis, e aí a pergunta é, mas como é que as pessoas sabem do poder de Deus e desse conceito de divindade, como assim, se ninguém falou nada para eles? A ideia é simples, irmão, simples, a ideia é o seguinte, é que quando as pessoas olham para a criação, chega o momento, e alguns mais, outros menos, mas isso acontece de forma generalizada, que é o seguinte, como é que tudo isso apareceu? Olha só o tamanho dessa árvore, que frutos maravilhosos a gente tem aqui, olha o rio que dá água para a gente, então pensando dos povos, por exemplo, indígenas, até a pessoa que está em uma cidade, em uma metrópole, em uma megalópole, tem várias coisas que ele aproveita e aprecia na sua vida e que muitas vezes ele pergunta sobre a sua própria existência, como é que é isso? Eu sou tão complexo, como é que eu apareci? Deve ter alguma coisa por detrás disso. ou seja, essa percepção que por trás da existência humana e desse mundo tem alguma força, algum poder, alguma entidade, algum Deus, e aí no caso eu estou me referindo a Deus no sentido de alguma pessoa por detrás disso, é muito comum ao redor de todos os povos, ou seja, Deus diz na sua escritura sagrada que todas as pessoas do mundo têm conhecimento, consciência de que tem a existência de Deus. Agora, como elas fazem com isso, como elas nomeiam isso, aí é um outro detalhe, mas o fato é que essas pessoas elas conseguem perceber os atributos e aí fala do eterno poder e obviamente a ideia de que tem que ter alguém mais poderoso, tem que ter alguém infinito, ou seja, alguém que existia ou que existe antes da gente ou que existe ou que existiu antes da gente para a gente existir, não é possível que a gente veja do nada, então você fala mas os evolucionistas não acreditam em Deus, mas eles acreditam na matéria e a matéria então explica tudo para eles. Então veja só, a ideia da existência de algo poderoso para eles é o que? A matéria. Opa! Então sempre vai haver em todos os povos do mundo, em toda e qualquer realidade, a percepção clara da existência de algo poderoso, algo que é capaz de ou por si só ou por intervenção direta no mundo de trazer vida, etc. E aí obviamente a sua divindade tem a ideia também no que diz respeito a sua sabedoria, bondade, etc. Então é perceptível de que Deus existe através das coisas que foram criadas. Agora, o ponto é, essas pessoas, elas têm então o privilégio de escolherem Deus ou não por causa dessas coisas que foram criadas? O ponto é, irmãos, que no fundo, no fundo, o que a Escritura Sagrada nos diz é apenas isso no final do versículo 20 aqui de Romanos 1. Tais homens são por isso o quê? indesculpáveis. Ou seja, o papel da criação, o papel da existência humana que o homem pode perceber que tem alguma coisa por detrás disso, é simplesmente para quando ele se apresentar diante de Deus e falar, mas eu não sabia, Deus. Ah, você sabia. Você sabia. Você não conheceu, foi o Evangelho. Mas você sabia da minha existência. Olha aí o seu sistema de crença. Olha aí a sua religião. Você sabia. Então, o papel da criação não é salvar, mas condenar. Então, quando a gente pensa no que diz respeito a que as pessoas estão repetindo, como eu falei aqui, o pecado de Adão, é exatamente isso. Elas sabem que Deus existe, mas elas detêm, elas suprimem, elas negam essa verdade e aí, então, assumem a sua própria existência, a sua própria decisão do que é certo e o que é errado. Se a gente pudesse colocar de uma maneira bem simples, a gente diria o seguinte, a criação, ela é uma placa criada por Deus desde o início de tudo, lá do Éden, ainda antes da queda, e essa placa, ela apontava para Deus. Ou seja, quando Adão acordava e via toda a criação, ele sabia, Deus fez tudo isso. Que coisa maravilhosa. Mas depois da queda, a placa também passou a ter uma outra seta. E essa seta, então, apontava para a gente dizendo, vocês são indesculpáveis. Então, quando a gente pensa na criação, pensemos sempre como um grande outdoor que Deus colocou espalhado pelo mundo inteiro que diz, Deus existe e você é indesculpável diante dele. Tá? Terceiro ensinamento, ó, desculpa, então, seguindo aqui, já estou querendo acelerar, né? Acho que é por causa da hora. Tem quantos minutos ainda? Tento perguntar, né? Quanto? Ah, então, rapaz, está ótimo, eu gosto é assim. Segue o jogo, foi ótimo, olha aí, bora. Então, no versículo 21, se a gente segue aí dizendo assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, etc. Bom, o ponto é que eles perceberam que Deus existe, eles sabiam que deviam adorar a Deus, mas decidiram tomar uma outra posição e um outro rumo. E é tão, para a gente, às vezes, é tão difícil, mas a ideia é exatamente essa de que os seres humanos, aonde eles estiverem, espalhados no mundo inteiro, espalhados no mundo inteiro, eles têm a consciência de que existe alguma coisa e essa alguma coisa é Deus, é poderoso, obviamente, tem uma sabedoria que não se compara a nada e aí, então, essas pessoas, então, estão indesculpáveis. E o texto diz, então, que elas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios e a ideia é o seguinte, eu falei sobre a questão de suprimir e deter, mas a ideia aqui também seria mais ou menos o seguinte, vamos supor que Deus, através da criação, ele acende uma luz e essa luz, então, que é a luz da criação, ilumia ou alumia o mundo inteiro e essa luz, então, brilha de tal forma que as pessoas percebem que Deus existe. Mas aí o homem, achando que é inteligente, vai lá e apaga essa luz, aperta o interruptor disso aí. Então, o que a gente percebe é que o homem, o ser humano, quando afetado pelo pecado em seu coração, ele vai o tempo todo suprimir e deter a verdade de Deus. O tempo todo vai escolher por si mesmo o que é certo e errado e viver a sua própria vida sem querer saber de Deus. Então, quando a gente fala repetir o pecado de Adão é o quê? É viver de forma autônoma e autossuficiente sem querer saber da existência de Deus. e tudo aquilo que brilha dizendo que Deus existe, ele ou apaga ou ele afunda debaixo da água porque ele não quer saber de absolutamente nada. Então, a gente viu aqui, todos estão debaixo da ira de Deus, todos repetiram o mesmo pecado de Adão e o que a gente percebe aí nos versículos 22 e 23 é que todos se tornaram idólatras. Todos se tornaram idólatras. Então, vamos ler aí versos 22 e 23 que diz assim, inculcando-se por sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí, irmãos, é importante que a gente tenha essa consciência. Então, você vê, todos estão debaixo da ira de Deus porque, primeiramente, a gente viu lá todos estão debaixo da ira de Deus porque eles repetiram o mesmo pecado de Adão e rejeitaram a Deus. E aí, é interessante porque essa atitude de rebeldia contra Deus faz com que a gente escorregue e caia na idolatria. Ou seja, não há possibilidade nenhuma, nenhuma, de alguém falar, eu não creio em nada, eu não tenho nenhum Deus, eu não tenho nenhum ídolo, eu não tenho nada, eu não creio em nada. E você fala, oxe, mas a Bíblia diz que, quando você rejeita a Deus, você cai na idolatria. não tem como ser diferente. Por quê? Porque, prestem bem atenção, irmãos, nisso, a essência da identidade humana do ser humano criado à imagem de Deus, a identidade primordial dele, obviamente, criado à imagem de Deus, é de adorador. Ou seja, quando você olha um ser humano, a primeira coisa na sua identidade que ele faz é adorar. Ou ele adora a Deus ou ele adora qualquer coisa. Se a gente pegasse aqui mesmo, dentro da igreja, e começasse a fazer cada um de nós uma reflexão sobre o que é que nós ou a quem nós adoramos de fato, a gente veria que a gente transita muitas vezes entre Deus como centro da nossa vida, mas a gente também tem outros elementos, como, por exemplo, o controle. O controle se torna um Deus de tal forma que você se esperneia, dá ansiedade, ataque de pânico, porque as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse. E você tenta controlar absolutamente tudo. Ou seja, nós temos a possibilidade de ter vários ídolos. Calvino já falava sobre isso. Nosso coração é a fábrica de ídolos. O ponto todo é que, quando a gente olha para o mundo, as pessoas que não... Claro, nós temos o privilégio de termos uma nova natureza também, mas a gente luta e vai lutar até o dia da nossa morte com esses ídolos que, igual janela de internet, que você abre um site, pum, pum, papoca, aquelas janelas. Nosso coração é assim, o tempo todo está papocando e Deus, pela sua graça, vai nos ajudando para caminhar. Mas o fato é que as pessoas que não conhecem a Deus, essas pessoas trocam Deus exatamente por qualquer outra coisa. Ou seja, o fato de rejeitar abre a porta para que seja adorado uma outra coisa, obviamente, um outro ser ou a si mesmo. Então, quando a gente pensa rejeição, supressão da verdade de Deus, deter a Deus, faz qualquer um cair em outra adoração, que, obviamente, não é a Deus, mas adorar a si mesmo ou a animais, etc. E aí, no versículo 22, diz para a gente, de maneira, desculpa, 23, diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e de quadrúpedes e répedes. Eu acho bem bacana a forma como a Bíblia organiza as coisas e categoriza, porque nós temos a tendência de organizar e categorizar as coisas de uma maneira que, muitas vezes, não nos ajuda. Mas aqui, ele está fazendo basicamente o seguinte, na hora que você deixa de adorar o Criador, você adora o quê? Criatura. A categoria aqui é essa, ou seja, deixou Deus para lá, você vai adorar ou ao homem corruptível ou animais e aves e por aí vai, etc. Ou seja, não há outra possibilidade. Todos aqueles que deixaram ou fugiram da realidade do Deus, geralmente de forma intelectual, eles acabam adorando a qualquer outra coisa. Por quê? Porque a estrutura do ser humano é de adorador, não tem para onde fugir. Então, rejeitar a Deus nos leva, então, à idolatria. Então, todo mundo, e aí preste bem atenção nisso, todo mundo, todos os povos, eles têm um ídolo a tirar colo. Agora, que ídolo é esse? Aí o negócio vai se expandir em uma infinidade e possibilidades. nós temos que nos dar com os ídolos do nosso coração, temos que lidar com os ídolos do nosso coração, pela graça de Deus, ele nos faz enxergar e a gente tem, às vezes, mais ou menos consciência desses ídolos e que a gente pede que Deus, Senhor, por favor, quebre esse ídolo, porque eu sei que se eu não quebrar agora vai se multiplicar a minha estante do coração e vai ficar cheia de ídolos. Mas o fato é que as pessoas lá fora não conhecem o verdadeiro Deus e o seu coração está ali, obviamente, cheio, cheio de ídolos. Bom, seguindo então, a gente viu aqui primeiro todos estão debaixo da ira de Deus, todos repetiram o mesmo pecado de Adão, obviamente, todos se tornaram idólatras, mas o quarto ponto é bastante interessante para nós porque diz que todos perderam o referencial moral e é interessante porque quando a gente fala que todos perderam o referencial moral, eu lembro muito bem da história uma vez, aí eu estava sentado, tinha o meu consultor de plantio de igrejas, missionário também, trabalhando mais de 30 anos lá na nossa região, lá em São Gabriel da Cachoeira, e a gente lá numa consultoria e comigo estava o nosso irmão indígena, Edmilson, que trabalhou comigo quase cinco anos, e aí a gente conversando e no meio da nossa conversa a gente estava exatamente tratando sobre estratégias na comunicação no processo de plantio de igreja, do que falar, do que não falar, e vendo qual era o caminho melhor para pelo menos na abordagem inicial, e aí o Edmilson então pediu a palavra e falou bem assim, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, pode falar, ele falou, deixa eu falar para vocês brancos, ele chama a gente de branco, percaçam, e aí percaçam, eu quero falar para vocês aí uma coisa, é o seguinte, vocês chegam aqui para trabalhar com a gente e vocês acham que a gente tem consciência do que é pecado e o que não é, e não é assim, eu quando me converti pela graça de Deus, eu comecei a estudar escritura sagrada e ver o que era pecado e o que não era, porque eu não entendia o que era pecado, tinha coisas que na minha vida era muito normal, e aí quando eu olho na palavra que aquilo é pecado, opa, então peraí, eu não posso mais fazer isso, essa percepção que a gente tem de que as pessoas têm um feeling moral para absolutamente tudo, não é verdade, isso é obra do Espírito Santo em mim e em você, essa percepção clara, obviamente revelada pela escritura de que nós estamos fazendo é certo ou errado, não é comum, então quando a gente pega uma passagem como essa em que a gente percebe que as pessoas perderam o seu referencial moral, vejamos aqui o versículo 24, e eu quero tirar só algumas ideias aqui, ou algumas partes, o versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, ou seja, o processo, que a gente não vai falar disso agora, de entrega, que Deus entrega a essas pessoas, ele entrega as próprias concupiscências do seu coração, ou seja, há maus desejos no coração dos seres humanos por causa do pecado que já está ali, ou seja, o fato das pessoas rejeitarem a fonte de toda moralidade, e aí eu não estou falando daquela moralidade assim, a moralidade real, verdadeira, do que é certo, do que não é certo, a moralidade que diz que o homem foi criado para viver com Deus, mas o que isso tem a ver com moralidade? É, irmãos, o pecado principal é não querer saber de Deus, pense bem, quando você peca é porque você estava pensando em Deus? Não, ou seja, nós pecamos quando nós deixamos Deus de lado, então, quando a gente pensa no mundo inteiro a realidade é exatamente essa, eles estão com seus pecados ou com seus corações desejosos, a concupiscência é essa palavra, desejoso, mas é tão interessante essa palavra em grego, eu não gosto muito de falar em grego, mas essa palavra precisa ser dita, é uma palavrazinha chamada epithemia, que a ideia seria o equivalente à idolatria lá atrás, e é tão interessante isso porque é como se Paulo tivesse, desculpa, só para falar um pouco mais dessa palavra, se no Antigo Testamento a gente encontra bastante idolatria, a palavra idolatria, quando a gente chega no Novo Testamento, essa palavra praticamente substitui idolatria, e a ideia dela é exatamente isso, você tem maus desejos por quê? Porque você tem ídolos, você tem maus desejos porque são seus ídolos que apontam para você ter esses desejos, então ao invés de idolatria, você vai encontrar muito mais a palavra concupiscência ou maus desejos, mas a raiz da ideia principal é exatamente essa, então é como se Paulo estivesse dizendo, olha, os homens estão nessa concupiscência, nessa imoralidade, porque eles são idólatras, então veja só, rebelião, depois da rebelião vem o quê? Idolatria, e depois da idolatria vem o quê? Imoralidade, ou seja, quando você perde o referencial do que é certo e o que é errado, que só é possível encontrar em Deus, aí você vai escorregar na imoralidade, no versículo 26 diz assim, por causa disso, obviamente, porque eles mudaram a glória de Deus, etc, Deus, os entregou Deus a paixões infames, e a gente vê aí uma outra situação, paixões infames, ou seja, você começa a ter desejos pecaminosos, coisas obviamente ruins, praticamente repetindo, e aí então ele vai falar sobre por que até as mulheres, ou seja, ele está dizendo que o grau de moralidade é afetado porque se perde o referencial e até aquilo que é natural, Deus criou o homem para a mulher, esse é o referencial bíblico, até o que é natural é deturpado, por quê? porque o homem abandonou a Deus, ou seja, a partir do momento que Paulo expressa esse ensinamento, é como se ele estivesse querendo dizer de fato para a igreja de Roma e para nós, obviamente, pela obra do Espírito Santo, da escritura revelada, de que as pessoas todas do mundo perderam o referencial moral, e é tão interessante porque quando você troca Deus por outra coisa, várias outras coisas na sua vida vão ter que ser trocadas também porque são incompatíveis com Deus e se você troca Deus por outra coisa, santidade é que a gente não vai ter porque Deus é santo e qualquer outra coisa que a gente trocar não vai ser santo então é interessante porque o texto fala, porque até as mulheres mudaram, aí mais na frente fala também, semelhantemente os homens também deixando o contato natural, ou seja, trocar Deus faz com que a gente troque uma série de coisas na nossa vida também, então a situação moral do ser humano está conectado com a ideia de que se ele rejeitou a Deus ele caiu em idolatria e aí escorregou então nesse assunto ou nesse tema que é o tema da imoralidade obviamente de forma prática e aí a gente segue no versículo 28 dizendo assim e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável ou seja, está tudo contaminado seu coração os seus pensamentos os seus atos as suas ações tudo, tudo contaminado então o que acontece é isso quando a gente olha nessa palavra nessa escritura aqui nessa passagem a ideia exatamente é essa de que o ser humano porque ele rejeitou a Deus e aí caiu na idolatria ele perdeu todo e qualquer referencial à moral e aí a gente tem uma lista imensa aí que a gente não vai ler de 21 pecados e aí para a gente poder caminhar depois você lê com calma aí mas isso mostra o estado de imoralidade ou de perda de referencial moral dos povos ao redor do mundo e aí por último lugar o quinto ponto então a gente viu todos estão debaixo da ira de Deus todos repetiram o mesmo pecado de Adão todos se tornaram idólatras todos perderam referencial moral e aqui em quinto e último lugar a ideia de que todos foram entregues aos seus próprios pecados que a gente já leu aí rapidamente então versículo 24 por isso Deus entregou então primeira vez que aparece versículo 26 por causa disso os entregou Deus e versículo 28 há e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou então a gente percebe aí três vezes o verbo entregar né como a manifestação obviamente está conectado com o primeiro ponto da ira de Deus e aí então Deus entrega as pessoas do mundo inteiro aos seus próprios pecados então é tão importante a gente perceber o modus operandi a maneira como Deus trabalha que a gente pensa assim ô Deus está aqui eu tenho uma vida tão procuro seguir ao Senhor né por assim dizer tão santa e tal mas olha lá o ímpio como ele prospera olha como as coisas vão bem olha como ele está alegre eu aqui sofrendo eu triste etc mas a gente não entende que a maneira como Deus trabalha no mundo é um pouco diferente do que a gente esperaria e a ideia é exatamente essa é que Deus ele simplesmente diante do mundo como se encontra ele não intervém e ele larga a mão e deixa não é isso que vocês querem vocês não querem pecar então vocês vão pecar então aqui a escritura e nem eu estamos dizendo que Deus é o responsável ativo que as pessoas pequem mais e mais pelo contrário Deus ele simplesmente tira a sua mão e fala não é isso que você quer não é o pecado então viva no pecado então quando você vê uma pessoa no mundo né aí perdido e tal e você vê poxa a pessoa está tão bem alegre lá bebendo deixando a cara fazendo isso aprontando e tal vivendo tão bem ele pode inclusive perceber que está indo tudo bem mas na perspectiva bíblica ele não sabe mas ele já está sofrendo o castigo de Deus aqui hoje e agora ele foi entregue aos seus próprios pecados sem nenhuma possibilidade entre aspas a não ser pelo evangelho de conhecer a Deus então quando a gente olha para as pessoas lá alegres felizes e a gente pensa olha lá está achando que está tudo bem e parece que está tudo bem para ele não está na perspectiva divina e é importante que a gente perceba isso a necessidade que eu e você temos de olhar o mundo a partir das lentes da escritura sagrada porque se a gente lê a partir das nossas lentes a gente vai ter um monte de decepção mais do que a gente já teria naturalmente porque é um mundo caído as pessoas são falhas mas ajuda a gente a entender então quando você vira alguém alegre lá fora perdido mas alegre aparentemente feliz curtindo a vida adoidado como a gente diz na verdade ele não sabe mas ele está debaixo da ira de Deus e Deus largou mão exatamente para que ele pudesse fazer o que eles quisessem então quando a gente vê aí no final do versículo 27 bem no finalzinho dizendo assim e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro ou seja por rejeitarem a Deus por não quererem saber de Deus por caírem na idolatria então Deus então entrega a essas pessoas que já tem o pecado no seu coração na sua mente nos seus membros para que elas continuem pecando e isso é de fato a mão de Deus a punição ou castigo de Deus e a ira dele se revelando agora então a gente precisa ler a escritura e pegar a lente dela e colocar na frente dos nossos olhos para que a gente possa então entender que as pessoas foram entregues a sua própria imoralidade e aí eu quando eu falo imoralidade irmãos eu não estou falando só de pecados de ordem sexual não estou falando de todos o homem moralmente é pervertido então absolutamente tudo e aí então a gente conclui exatamente lembrando que esse quadro terrível pintado aqui por Paulo ele na verdade está dentro de uma mudura muito mais bonita que é o que a gente viu aqui nos versículos 16 e 17 então a gente está pintando um quadro bem duro difícil escuro a gente falou da ira de Deus do pecado da idolatria da rebeldia a perda do referencial moral e entregues aos seus próprios pecados que todos estão mas a gente observa que isso está dentro de uma mudura muito mais de luz e de graça do que a gente pode imaginar versículo 16 e 17 diz assim pois não me avergonhe do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé o quadro é terrível mas a esperança está nesse evangelho que salva e que justifica e o que é justificar irmãos é Deus declarar que você é justo não porque você é bonzinho mas porque você confiou na obra e nos méritos do filho dele o senhor Jesus e aí então de forma prática pensando e aí a gente olha então no versículo 21 do capítulo 3 e 22 que diz assim Romanos 3 21 e 22 essa é a outra parte da mudura que diz assim mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei pelos profetas justiça de Deus mediante o que? a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção então a mudura terrível de Paulo a imagem a tela terrível pintada por Paulo tem uma mudura belíssima de graça de esperança e de salvação sabe o que é isso? diz respeito a responsabilidade da igreja a missão da igreja ou seja esse quadro que a gente viu Paulo pintar tinta a tinta né na sua paleta de cores aí e aí pincel a pincel ele está dentro de uma mudura de graça e possibilidade de redenção e aí obviamente o que Deus deseja de cada um de nós são três coisas basicamente pensando e pegando aqui dessa mesma passagem aqui em Paulo então no versículo 14 Paulo diz que ele é devedor e aí diante desse quadro pintado aos nossos olhos assim que a gente pode ver a primeira coisa é que eu e você somos devedores ou seja nós recebemos o evangelho de graça né vimos a luz dessa mudura maravilhosa brilhar também em nossas vidas e então a gente tem que assumir esse mesmo papel de Paulo de ser devedor porque a pessoa que está do seu lado onde você trabalha ou onde você mora ela não vai ser alcançada provavelmente pelo pastor da sua igreja nem por qualquer outro missionário vai ser você tá mas não só isso a igreja precisa pensar que no mundo ela que tem esse papel e ela é devedora a todos os povos e levar esse evangelho também uma segunda coisa que certamente diante desse quadro a gente precisa ter como Paulo é a ideia que a gente tem a do versículo 15 que fala por isso quanto está em mim estou pronto a anunciar o evangelho é diligência ou seja senso de dívida mas também diligência disposição né e nesse mundo que a gente vive dos prazeres do entretenimento entretenimento tem netflix disney plus tem o que mas tudo que tem é muito mais fácil ficar em casa do que ser diligente né pra fazer aquilo que Deus tem e por fim no versículo 16 ele diz pois não me envergonho do evangelho ou seja precisamos ter audácia corajosos né não ficar lá será que eu falo será que eu não falo né e aí irmãos eu sempre comento e sempre falo sobre isso a gente vai no supermercado e é incapaz de dizer pra moça olha Deus abençoe o seu dia muito obrigado por que você está fazendo do jeito que a gente chega no caixa mal fala com ela ela pergunta quer CPF né aí vai lá digita CPF aí fica lá tal tal vai embora e aí vai a gente é incapaz de pelo menos dizer Deus te abençoe muito obrigado como é que está o seu dia hoje sai que horas duro né conversar com as pessoas onde a gente vai né a gente precisa ter essa audácia olha só audácia não é uma coisa tão simples né mas parece que falta audácia e coragem pra gente também então irmãos esse é o quadro que se apresenta diante de nós é aquilo que Deus espera de nós ou seja se nós estamos pensando na responsabilidade nossa a gente tem agora de forma vívida a situação que as pessoas se encontram e não tem outra forma se não se ele viver pela fé se não for pela fé no evangelho em Cristo já era e a responsabilidade nossa é de devedores de pessoas diligentes e que tem coragem e audácia vamos orar se coloque de pé por favor no seu lugar vamos ter uma palavra de oração Senhor nós queremos agradecer pela tua palavra pelos teus ensinamentos ó Senhor te pedimos ó Pai que aquilo que o Senhor nos fez lembrar hoje que o Senhor nos ensinou que por favor Senhor nós não percamos e que nós possamos manter Senhor guardados em nossos corações em nossas mentes mas que também se transformem como foi pra Paulo ó Pai essa preocupação essa disposição de levar o evangelho da graça transformadora a todos os povos Senhor o Senhor chamou a tua igreja chamou a cada um de nós pra cumprirmos esse papel ó Senhor dá-nos coragem como Paulo dá-nos diligência esse senso de dívida mas Senhor por favor faz com que a nossa boca se abra pra falar das coisas do Senhor pessoas que às vezes nunca ouviram nada sobre Deus estão vivendo a sua vida e tem a oportunidade de ouvir de nós de que Deus responde a oração de que Deus é vivo de que a despeito desse momento que vivemos com pandemia com tantas perdas e sofrimentos Deus tem sido nosso Deus e tem cuidado pessoas precisam ouvir de coisas às vezes simples e nós não temos coragem de fazer isso ajuda-nos ó Pai para abrirmos a nossa boca diante desse quadro tão terrível que as pessoas se encontram debaixo da ira e da condenação de Deus nós não sabemos aqueles que o Senhor os elegeu isso não é responsabilidade nossa a responsabilidade nossa e a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura ajuda-nos ó Pai e perdoa-nos ó Pai pela nossa negligência nós oramos assim em nome de Jesus amém os irmãos podem se assentar obrigado reverendo impressionado o Senhor não deu um gole na água ou não? took rem Feels